E aí galera, beleza? Quem tá falando é Fatif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o patch note da nova DLC do Rainbow Six Siege. Tá, então a Operação Red Crawl está chegando e a gente já vai começar a ler todos os detalhes que vão ter nessa DLC pra gente se preparar. Todas as modificações, todos os bugs armados, todas as correções, tudo está aqui disponível em português no site do Rainbow Six, caso você queira acessar, é só procurar o site dos caras. Mas a gente vai juntos aqui dar uma lida e comentar. Eu já li uma vez, eu vou estar então pulando as partes que eu considero menos necessário, mas caso você queira ir, tá muito legal. Foi uma maneira bem bacana de se passar o patch note e ficou muito claro e ficou muito tranquilo de se ler e de se entender tudo que vai mudar no jogo e já dá pra gente começar a ter uma noção do próximo meta, certo? Então eles falam aqui o que vai acontecer, que são dois novos agentes da SAT, que vão se juntar pro jogo, não sei o que, e o novo mapa Rei a Céu, além também do mapa da Universidade, tá? Aqui tá falando um pouco dos novos agentes, então se você quiser ver os equipamentos ou os detalhes, este é o lugar pra você clicar e poder ver tudo, ok? Então, tanto do Echo quanto da Ibana. Aqui fala um pouquinho do mapa Rei a Céu, eu cliquei aqui, só vai praquele trailer que a gente já viu, muitíssimo foda-se também. Mostra as skins novas, algumas nesse estilo oriental, muito bonitas, inclusive, eu gostei para caramba das skins novas, vão ficar bem legais nas armas, mas a gente vai sempre usar as pedras preciosas, que fica mais legal. Aqui fala um pouco sobre as skins premium, são as skins que vão mudar todo o costume, toda a roupa do personagem, com certeza vão ser só por Cash, eu nem cheguei a ver se exatamente tem alguma coisa sobre isso, e também fala sobre as animações também, né? Então vai ter animação, quando você fizer o melhor da partida, vai ter que... Vai ficar muito louco também. Enfim, isso aí normalmente é a parte superficial. De destruição, de acordo com o calibre, isso é muito legal, como a gente pode ver aqui nessa print screen, na nossa frente, a gente tem aí diversos tamanhos de buraco de bala, de acordo com a arma utilizada. Isso é muito legal, né? Então a gente tem desde as armas com a munição mais fina, menor, até o maior, que forma um rombão. Todas as armas fazem o mesmo buraco, a não ser os copéis que fazem muitos buracos iguais, então isso é muito legal, deixa o jogo muito realista. Pode até ser usado como uma vantagem tática, né? É muito fácil você comer um pixel grande, e é muito difícil você comer um pixel pequeno. Então é bem bacana que tenha essa mudança também, acredito que vai dar mais equilíbrio para o jogo. Aqui fala também sobre os uniformes camuflados de batalha, eu li, eu não entendi muito bem essa pegada, mas aparentemente você vai conseguir usar uniformes adaptados de acordo com o mapa, e alguns já vão ter esses uniformes disponíveis, então você vai conseguir ter uma vantagem tática em cima disso. O que me incomoda no Rainbow Six é que se você passa a milha em cima do cara, o nome do cara aparece, então me parece meio burrice, mas enfim, também meio estético dano, daqui a pouco a gente realmente chega nas partes mais pesadas. Essa parte pra mim aqui é a mais pesada, né? São as principais diferenças, né? Que eles colocam como melhorias, e eu acho que melhorias é uma palavra muito forte, porque eles estão otimizando o jogo, que é uma coisa legal, mas vocês vão ver algumas coisas, né? Bom, primeira de coisa, mudança nos valores de dano para membros e pescoço. O que ele tá falando aqui? Quando você tentava derrubar um cara matando no corpo, você tinha um dano muito próximo do peitoral e dos braços e pernas, certo? O multiplicador dos danos nos membros era de 0,75% e agora ele passou a ser 1%, ou seja, vai machucar mais tiros em membros, tá? Isso preocupa um pouco. Por que que isso preocupa um pouco? Porque vocês já comeram um pixel que você fica naqueles buraquinhos de drone e você dá uns dois tiros no pé do cara? Então, isso aí vai ficar mais forte. Isso preocupa um pouco, porque vira e mexe pixel, vaza essas coisas, e quando vaza, velho, você vai ter muito menos tempo ainda pra reagir, tá? Então isso foi uma coisa que eu li que me preocupou. Essa ideia de você cair mais rápido por levar tiro pro buraquinho é complicado, mas isso já dá uma mexida... Mano, é 0,25% que muda muito o jeito que o jogo roda, certo? De acordo com o site, eles tentaram dar mais realismo, né? Então é por isso que eles aumentaram essa taxa de bônus de dano. Eu fico meio com o pé atrás com isso aí, eu fico muito preocupado mesmo. A diferença foi pequena, mas ainda assim me preocupa. Bom, eles alteraram o multiplicador de dano também no pescoço, né? De 2,5 pro mesmo valor da cabeça. Ou seja, atingir na cabeça e no pescoço é a mesma coisa. Tem vídeo meu aqui que eu falo, cara, pegou no pescoço, porque se pegava nessa região aqui, não matava, tinha que pegar aqui. Ou seja, quando você pega o dano que recebe aqui e passa pra cá, amigão, o que você fez é transformar tudo isso aqui, ó, em hitbox pro headshot. Ou seja, vai ficar mais fácil de você acertar o headshot e vai ficar mais fácil de você derrubar o cara com um tiro em pedaço do corpo dele. Ah, isso desequilibra pra um lado, mas... Não, dá tudo na mesma, né? O equilíbrio se mantém, só que fica mais fácil. Talvez seja bom, fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais noob friendly, mas perdoa menos erros, né? Isso é um pouco que preocupa, beleza? Com a mesma lógica, eles reduziram o multiplicador de headshots pra espingadas, né? Então a 12 agora tem menos chance de pegar um headshot. Eles tão nerfando, nerfando, nerfando as espingardas. Ele já tava praticamente inutilizável na última, mas ainda dava. Eu acho que esse aqui vai ficar mais fraco ainda, tá? Então usar a espingarda, você tem que colar no cara e explodir o cara. Não vai ter mais essa de você caçar à distância. Balanceamento de armas. Isso aqui vai fazer uma diferença. A SMG-11, que muita gente usava pra usar a COG. Então tinha muita gente que pegava a SMG-11 e colocava a COG em cima dela e na arma principal usava a mira reflex ou coisa do tipo. Já era, filhão. Tiraram da SMG-11 a mira telescópica avançada, tá? Quem já tinha comprado vai receber a credibilidade de volta. Grande bosta, 165 de credibilidade a essa altura do campeonato. Blá. Caveira. A caveira tava sendo muito pouco utilizada, então eles decidiram bufar a caveira e eles bufaram bem a caveira. Eu fiquei feliz, eu gosto de jogar com a caveira, então pra mim foi ótimo, né? A arma principal dela, a arma, a main gun dela, a Luizon. Antes, o dano de close range é a mesma coisa, 3 metros é a mesma coisa, porém, olha, é de 5 metros já. Então antes, tava dando 71 de dano, agora foi pra 96. A 7 metros, tava dando 36 e agora dá 70. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal jogando de caveira, que eu dou 4 tiros no peito do maluco no meio do rapel, antes dele me ver e consegue virar e me matar, né? Porque você tinha que caçar o headshot com a arma da caveira. Com isso aqui agora, você potencializa o dano dela. Talvez nem valha mais a pena usar o silenciador do jeito que eu uso. Eu uso, na maioria das pessoas me xingam por usar o silenciador, eu particularmente gosto, mas enfim, isso é uma diferença importante também, tá? A distância pra 10 e 15 metros, pra 10 metros ainda muda, mas 15 metros ela fica igual, e 20 e 20 continua uma merda, que é o finalzinho já da bala. O Blackbeard teve o dano alterado, conforme a tabela que tá mostrando também aqui, que é essa tabela aqui de baixo, né? Não vamos nos perder. E a arma dele ficou mais fraca. Pois é, amigões do Blackbeard, que era, na minha opinião, o personagem mais forte do jogo, levou uma nerfada gostosa aí, né? A gente vê que, mano, dá o quê? 10 skin, dá quase 20% de nerf, né? É uma bela redução aí, 21 metros, olha aí. Ó, a arma de close range, perder dano, foi uma boa redução, né? O Blackbeard acaba tendo uma vantagem pra caçar a cabeça, primeiro eles tentaram nerfar o escudo, mas ele ainda ficou muito forte, então eles tiraram um pouco de potência da arma. Veio o nerf do Capitão, esse eu fiquei chateado, porque eu gosto muito da arma do Capitão, né? E eles reduziram o dano do Capitão, falando que o dano dela era muito alto, em comparação com outros rifts semi-automáticos. Eu acho que agora fodeu, porque pouquíssima gente já tava usando o Capitão, e menos gente ainda vai usar o Capitão. Porque tudo bem eles quererem nerfar a arma, que, de acordo com eles, tá desequilibrado, tá muito forte. Mas o problema que pega pra mim é o fato de que eles não melhoraram, por exemplo, os gadgets dele, né? A flecha de smoke, são pouquíssimas as situações que você usa, tá? Então as pessoas não usam o Capitão, e eu acho que vai reduzir muito o uso dele, o nerf da arma. Eu mantinho o Capitão, porque eu gosto da velocidade, e a arma dele era muito forte. Você reduzindo o fator força da arma, pra mim, você dá uma matada no personagem. Normal, eles sempre tentam lançar o personagem forte, pra fazer o pessoal comprar o personagem, e depois eles nerfam o personagem. O Capitão passou por isso, a caveira foi o contrário, né? A caveira teve que ser um pouquinho bufada. A diferença é considerável, de 55 pra 45 a close range, né? Colada aqui em uma roupa, já também temos uma distância aí de quase 20%, o que dá uma diferença considerável, levando em consideração que ele tem pouca vida, né? Então a arma dele dava muito dano, mas ele morria muito rápido. Enfim, saúde do jogo. Primeiro ponto avaliado aqui é o matchmaking, né? Eles colocam o título aqui como Habilidades do jogador nas organizações de partidas serão mais precisas. Hoje eles fazem por esquema tipo de ser mais veterano e ser mais iniciante. Eu tenho muito tempo de jogo, eu jogo com pessoas que têm muito tempo de jogo. Ainda existem outros fatores de equilíbrio, por exemplo, o ranking, né? Então se você for procurar uma rankeada sem nenhum platina no time, você não vai encontrar um platina do outro lado. Aliás, muito pouco provavelmente. Você vai encontrar um cara, sei lá, se você for todo mundo do time prata, você vai encontrar um outro time prata. Porém, você vai encontrar um time prata que se adapte ao tempo de jogo que você tem, né? Então a ideia deles é que o novo jogador não encontre com um veterano na hora da treta, né? Na hora do couro comer ali, ser um pouquinho mais amistoso. E é isso que eles decidiram mudar. Agora eles vão fazer um sistema onde você vai encontrar pessoas que ajudam o time da mesma maneira. Como assim? O Rainbow Six, ele não é um jogo de KD, tá? Então ele não é um jogo de você matar. Matar muito no Rainbow Six, obviamente matar é importante, mas não é o foco do City. Eles até deixam bem claro aqui, né? Gostaríamos de enfatizar que ela não leva o seu kill death em consideração. Por quê? O Rainbow Six, ele não tá se importando muito se você vai matar muito e morrer pouco, esse tipo de coisa. Ele tá se preocupando muito com você ajudar o seu time. E ajudar o seu time, muitas vezes, quer dizer que vai muito além do que você matar, tá ligado? Então você tem, aí você pode ver os times profissionais e tudo mais, sempre tem o cara da cal, tem o cara que cuida, tem o cara que fica nas câmeras, tem o cara que drona. E o cara que drona tem igual importância do que o cara que sabe atirar bem. A tomada de decisões é muito importante. Eles vão mudar esse método e isso é outra coisa que preocupa, porque eles falam que vão tentar arrumar de uma maneira que você só pega pessoas que tem a mesma média de pontos que você faz numa partida, certo? Então, consequentemente, você vai jogar com mais vencedores também, com pessoas que ganham mais e com times que tem isso. Eu não sei exatamente como vai funcionar isso aqui. Eles falam que, a princípio, pode ser que isso dê um problema. Eles avisam aqui que, a princípio, pode ser ruim, mas, a longo prazo, o projeto é de que o matchmaking melhore. Longo prazo, porque eles estão pensando, obviamente, no segundo ano de Rainbow Six Siege. Temos aqui algumas outras melhorias e tem também a parte de correção de bugs, tá? A gente já volta para falar mais sobre isso. Esse trecho aqui é mais para falar sobre tempo de jogo, né? E que o tempo das casuais das ranqueadas vai ser diferente, porque eles perceberam um desequilíbrio quando os jogadores iniciantes ganhavam muito mais defendendo do que atacando. Afinal de contas, é que eles falam que sincronia na hora do ataque é muito mais difícil. Então, eles mudaram um pouco de tempo, porque existe um tempo ali. Se você colocar 10 minutos, vai ter uma hora que vai estar todo mundo muito pronto, né? Então, mas, talvez a defesa precise de 2 minutos para ficar pronta e o ataque precisa de 4 minutos para se posicionar. Então, a ideia deles é que o pessoal que começa a jogar agora tenha um pouquinho mais de vantagem atacando, né? Que o ataque sempre está em desvantagem. É complicado, porque quando você coloca no mapa da favela aquele inteiro quebrável, você dá mais tempo para o ataque vai deixar a defesa numa situação desesperadora. Mas, ok, eles falaram que é uma fase de teste e que eles falaram que vai ser um sucesso. Mas, se não for um sucesso, eles deixam aqui os links dos fóruns e do subreddit oficial para que a gente vá lá e dê opinião. Então, se vocês acharem que está desequilibrado e está uma merda, não deixem de opinar, porque a ideia é melhorar. E aí, vamos para a correção de bugs. É gigantesca a parte de correção de bugs. Eu estava lendo aqui, mas eu não vou trazer isso, tá? Porque tem alguns detalhes que oficialmente não precisa aqui. por exemplo, na residência que as paredes do segundo andar da oficina quando reforçava apresentavam uma fresta que permitia passar de disparos. Sério, é muito desnecessário. É legal saber dessas coisas. É legal você ler isso aqui. Então, procure, dê uma lida se você está jogando sério, se você está jogando frequentemente. É muito bacana. Mas, resumidamente, eles arrumaram algumas coisas que estavam quebradas no jogo. Detalhes, mas estavam quebradas, o pessoal aclamou e eles arrumaram, o que é muito legal. O Ubisoft realmente se mostrou muito preocupada em arrumar as coisas desse jogo de tempos em tempos. A gente viu sempre melhorias. Eu acho que precisava de uma atualização do anti-hack, mas, de melhoria geral, está muito bom. Mas, eu quero saber a opinião de vocês, obviamente, o que vocês acharam das mudanças que vieram agora com a Red Crow. Eu vou ser honesto que eu estou aí muito ansioso para essa nova DLC. Vai mudar completamente o meta do jogo, esses dois novos agentes. Pô, vai ser muito irado. Eu acho que vai ajudar muito o ataque. É uma DLC que vai beneficiar muito o ataque, mas, ainda assim, a gente sabe que o jogo sempre mantém um equilíbrio muito bacana. um meta sempre rotativo e um competitivo muito legal. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que é bom, o que vocês acham que é ruim, enfim. E mandem uma hashtag aí só para eu saber que vocês assistiram até aqui, só para eu saber se o vídeo ficou muito longo, mandem hashtag a virada. Só para eu saber a virada, para eu saber que vai ser a virada do meta desse jogo. E aí, obviamente, mandem o seu comentário tipo, ah, Patife, não gostei disso, eu acho que a Ibana vai ser uma merda por causa disso, eu acho que vai ser legal por causa disso, sei lá, não sei, deixem seus comentários, sei que eu estou ansioso, quero saber vocês. Tamo junto, beijinho, até a próxima, valeu.